Mais uma vez, estou aqui com o deputado Jordi, um dos guerreiros do Rio de Janeiro, pela liberdade universitária das federais. E uma denúncia horrorosa chegou para nós, através do movimento UF Campo dos Goitacazes Livre. São jovens que se mobilizam para lutar pela liberdade, existem fortes indícios que eles estão sendo perseguidos. Jordi, vai ficar barato isso? Não, com certeza não, ministro. Eu conheço o movimento UF Livre já há algum tempo, já desde 2016, acompanho a luta deles. Sei que eles lutam realmente por um ambiente acadêmico plural, que possa ter todas as correntes ideológicas, filosóficas e políticas. E eles estão agora sofrendo uma perseguição por parte do diretor Roberto César Saraiva, o diretor do Campos de Campos, e que, insatisfeito com a postura deles de lutar por liberdade e denunciar a prática de doutrinação ideológica, de uso do espaço acadêmico para fins políticos e partidários, e também o assédio moral, ele, mais uma vez, mostrou que o que eles defendem não é a liberdade de expressão e nem pluralidade política. O que eles estão fazendo é abrir uma sindicância contra esses alunos por eles estarem fazendo o certo. E por isso nós estamos encaminhando essa denúncia para o ministro, com todo o material que foi entregue pelo movimento UF Livre, e assim para que o ministro possa tomar as providências cabíveis para que situações como essa não ocorram mais, já que não é para isso que, como bem disse o ministro, o pagador de impostos paga o seu salário. Legenda Adriana Zanotto